1 menos 11, 18 avos. Qual é a resposta correta? Alternativa A ou alternativa B? Aqui nós temos uma subtração envolvendo frações. Para realizar esta subtração, nós precisamos ter uma fração com denominador igual ao 18. Então, para ter denominador igual ao 18, nós podemos escrever este número 1 inteiro como sendo a fração 18, 18 avos. Porque 18, 18 avos é igual a 1 inteiro. E agora realizamos a subtração porque temos os denominadores iguais. E para resolver, nós vamos permanecer o denominador 18 e vamos subtrair os numeradores. 18 menos 11, 7, 7, 18 avos é a resposta correta. Alternativa B.